Bom, claro que a gente não espera por uma notícia igual essa que a gente teve há uma hora atrás, que seja, vocês viram a notícia há uma semana atrás, mas a gente não parou na verdade. O que eu fiz? Eu desci o fusquinha de onde ele estava parado, onde ele parou para a gente diagnosticar que o problema era no garfo. Ele parou aqui, que é um ponto privilegiado aqui para os fusquinhas, só os melhores fusquinhas encostam aqui, como por exemplo o saudoso bola de fogo, o fusquinha quindim, o Zé de Mello encostou um pouco ali para o canto, mas quando ele chegou ele ficou estacionado aqui um tempo também, foi aqui que a gente sacou o motor dele. Então esse daqui é um ponto geográfico favorável para os fusquinhas, todos os fusquinhas que param aqui eles se dão bem. Claro, a gente precisa digerir a informação, não é gostoso você saber que enquanto você estava pronto para entregar a chave para a dona do carro, de repente você descobre que vai ter que sacar o motor. Então você precisa dar uma acalmada, tentar ligar para o Rodolfo, infelizmente ele não está no Brasil hoje. Então você se eventualmente está tentando também falar com o Rodolfo, às vezes ele não pode, na maioria das vezes ele não pode atender, porque ele não fica sentado numa mesa com um telefone à espera do telefone tocar. Ele trabalha e trabalha muito, ele precisa receber a mercadoria, ele precisa fazer um monte de coisas, e ele fica entre Santana do Livramento e Uruguai. Então eu mesmo tenho uma certa dificuldade às vezes para falar com ele, mas você não precisa, quando eu falo, pô Rodolfo, Rodolfo, eu estou me referindo à empresa dele, o Fusca Net, se você vai comprar alguma coisa lá, você não precisa necessariamente ganhar bênção do Rodolfo, vamos dizer assim. Você pode, qualquer funcionário dele, por exemplo, o Leonardo ou a Alice, eles estão completamente capacitados para se orientar em tudo aquilo que você precisar. um abraço Léo, um abraço Alice e Rodolfo, mais tarde a gente conversa a respeito do que eu vou ter que fazer aqui. Bom, de qualquer forma, eu tentei falar com o Rodolfo, não consegui, tentei me tranquilizar, e nada melhor para eu ficar tranquilo aqui do que brincar um pouco com os cachorros e ficar descalço igual eu estou agora, porque aqui é uma oficina da roça, aqui não é uma oficina de grife, tá? E aqui a gente deita de verdade na terra ou na grama e anda muito descalço, é claro, tá? Porque aqui a gente tem poucos recursos. Bom, então, o que eu fiz já, Bianca? Levantei a traseira do Fusquinha na posição onde ele vai sofrer a intervenção, eu vou desconectar a primeira coisa, positivo da bateria, e a gente vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez no Zé de Melo. Vamos tirar a tampa do motor, vamos começar removendo as latas do motor, escapamento para que o motor saia por baixo, somente o bloco do motor para tornar mais fácil e a gente não ter que levantar tanto a carroceria do carro. Bom, no caso de você levar o seu carro em uma oficina para troca do garfo da embreagem, provavelmente o mecânico, e não estou tirando a razão dele, ele não vai perder tempo desmontando as latas desse jeito, ele vai soltar as quatro porcas aqui, vai puxar um pouco o motor, vai deixar ele cair provavelmente em cima de um pneu mesmo, vai trocar o garfo, vai levantar o motor de novo e colocar ele sem muita cerimônia. Bem diferente do que a gente está fazendo aqui. Como na verdade, eu acho que é o que a Bianca mesmo falou para mim, eu não ia sossegar enquanto eu não tirasse esse motor e o garfo quebrar bem aqui em casa foi simplesmente o pretexto que o carro arrumou para ser examinado. E eu concordo com ela. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, que um mecânico normal não observaria, eu observo o kit moderno, o kit moderno aqui, como é que você sabe, Tonela? Primeiro pelo formato das aletas aqui do cilindro e segundo pelo fato do cabeçote aqui a gente contar apenas seis aletas. Eu me decepciono um pouco com isso, porque eu gosto do cabeçote convencional. Eu preferiria que fosse o convencional. De qualquer forma, isso daqui não me incomodaria tanto se não fosse esse prisioneiro de 10 milímetros que não é compatível com esse kit. Então, aqui certamente é a mesma maldição do motor da Kombi, Bianca. Eles montaram da mesma forma. Apesar de ser um bloco zero quilômetro, igual o Pascoal falou para a gente, eles usaram uma carcaça com prisioneiros de 10 milímetros e colocaram o kit do moderno que deveria ser com 8 milímetros. Bom, tudo bem. A gente não vai fazer nenhum carnaval por causa disso, a gente não vai fazer nenhuma alteração. Mas certamente que eu teria ficado mais feliz se fosse de outra forma. Bom, eu vou continuar tirando as latas. Eu só pedi para a Bianca mostrar isso, porque foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Próxima lata que eu vou tirar aqui, essa lata aqui. Por quê? Porque de qualquer forma, esse maravilhoso capetinho vai ter que sair daqui para que a gente consiga deslocar o motor um pouco para trás e consiga descer ele sem muita interferência dos outros componentes aí. Outra coisa que eu vou ter que tirar, claro, o coletor de admissão e o carburador. Vou aproveitar que o motor já está sem boa parte das peças, porque isso daqui sem dúvida vai facilitar bastante a passagem dele por baixo. E o radiador de óleo, claro, esse daí a gente tem que retirar de qualquer forma. Bom, a Bianca está mostrando aqui, é que na hora que eu coloquei a mão já saiu um monte de cola. Não dá para entender que apetite é esse de cola que os caras que montaram isso aqui tem, tá? Tem cola que não acaba mais aqui. E do outro lado aqui, em vez de eles usarem o prisioneiro, que deve vir em todo o cabeçote novo, porque até onde eu sei, pelo menos o Pascoal pagou por um bloco novo e por cabeçotes novos. Então, eu acredito que os cabeçotes novos deveriam ter vindo com prisioneiros. Espero que a gente não tenha surpresas em relação a isso. Bom, a gente já depenou o motor. Já soltamos as quatro porcas M10 que prendem o conjunto aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai afastar o motor. Eu já estou usando o suporte que eu fiz para o motor da Kombi da Bianca. Então, eu vou deslocar ele um pouquinho para trás com o suporte dessa forma. Infelizmente, ela vai ter que parar para me ajudar, tá, Bianca? E a gente vai deslocar ele dessa forma. Depois eu vou descer ele um pouco. E depois que ele descer, provavelmente, ele não vai ter espaço para passar por essa tábua que a gente colocou aqui, onde a gente está pisando. Então, a gente vai ter que deslocar o suporte e afastar o motor por aí mesmo. A Bianca vai mostrar aqui por cima. Na verdade, eu desci o motor para tirar o macaco debaixo dele. Eu deixei ele tombar aqui pelo lado do volante e consegui sacar o macaco e o suporte pela traseira do carro. e aqui a gente nota uma embreagem de 1.300, só que é uma embreagem que tem um anel aqui, um anel de apoio. É um pouco diferente da embreagem que a gente, das mais modernas que a gente viu, por exemplo, no Zé de Mello. Aqui a gente tem um garfo diferente, um garfo da embreagem diferente e um rolamento que é conhecido como rolamento de carvão. Agora, para tirar ele daqui, ele desencaixou daqui, por isso que a embreagem ficou falhando daquele jeito. Então, para tentar liberar o rolamento daí, a Bianca vai dar uma pausa, ela vai pisar na embreagem para mim, o garfo vai vir para cá e eu vou tentar soltar ele daqui. Já estou com o rolamento aqui na mão, foi só a Bianca pisar. Esse garfo, ele afastou e eu consegui tirar ele daqui. Infelizmente, não dá para a gente imaginar o que aconteceu. O único detalhe que me dá uma pista do que possa ter acontecido é que existe uma travinha de cada lado aqui do garfo, do rolamento, que elas vão por aqui e elas dão a volta para que o rolamento fique preso aqui nesses dois semicírculos. Na verdade, esse é o rolamento do modelo mais antigo, é o rolamento que a gente espera ver aqui, é o rolamento que a gente esperaria ver na Kombi também, mas a Kombi já sofreu uma atualização de rolamento, ela está com um rolamento mais moderno, que deveria ter aqui um tubo guia e que ela não tem. Então, na verdade, aquele setup da Kombi é mais arriscado de escapar do que esse aqui mesmo. Esse daqui já, por conta desse semicírculo que tem aqui, é difícil a gente imaginar porque ele escapou. Uma vez eu passei, quando eu namorava com a... Como? Quando eu namorava com a Cátia ainda, uma vez a gente estava andando com o Fusquinha, aconteceu esse mesmo sintoma na embreagem. E eu acabei trocando a embreagem num domingo de manhã com o macaco sanfona que o Fusquinha tinha. E não foi a embreagem que eu troquei, mas eu tive que descer o motor para ter acesso aqui ao garfo. E o garfo estava quebrado aqui. Que é muito difícil da gente ver um garfo quebrado em embreagem, acho que tem que judiar muito dele. E esse daqui, pelo menos na aparência visual aqui, ele está perfeito. Eu acredito que o que tem acontecido aqui foi mesmo a falta do... dessa travinha. Provavelmente um... Vamos dizer assim, um esquecimento do cara que montou. Aqui atrás do garfo, de cada uma dessas alavancas aqui, tem uma pequena travinha para que isso daqui trave. De qualquer forma, a gente vai correr atrás aqui da melhor solução possível, mas não tem como a gente tirar o motor e não querer dar uma olhadinha no motor. Bom, então a gente vai aproveitar para tentar melhorar o motor. E o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que tirar o motor daqui. sozinho eu não consigo tirar. Então eu consegui mais do que um ajudante, uma ajuda especial, um grande amigo do Hora do Saura de novo. Né, Saura? Você vai me ajudar a puxar o motor aqui para fora e a gente vai desmontar algumas latas dele aí para ver o que é possível a gente fazer. É isso aí, eu fiquei muito contente. Eu nem sabia que eu ia ajudar a mexer no fusquinha. Vai ser um prazer enorme. Legal, então. A gente vai agora puxar ele por cima da madeira mesmo para depois poder colocar ele em cima de um banquinho ou de algum suporte. Infelizmente, no suporte que eu fiz para tirar o motor da Kombi, a gente não conseguiu a altura suficiente para trazer ele. Por outro lado, como aqui a gente está sem o sobrecárter, o motor fica relativamente apoiado com segurança na madeira. Então a gente vai devagarinho com duas pessoas. É realmente uma coisa... Mais um pouquinho só, Saura. Realmente é uma coisa bem fácil puxar ele até aqui. Antes da gente levar ele para lá, eu conversei com o Rodolfo e qual que é a proposta que ele me fez? De a gente fazer melhorias de performance nesse motor. Algumas das otimizações, claro, são as mesmas que a gente já fez no motor da Kombi. Não existe segredo nenhum em relação a isso. Porque simplesmente depois que você conhece aquele radiador deslocado, por exemplo, depois que você tem contato com o eixo de balancins aí com os parafusos esféricos, fica difícil você mexer no motor e não querer implementar isso daí. A bomba de óleo de circulação o Rodolfo já tinha mandado antes para a gente e provavelmente se não tivesse dado esse problema na embreagem, que agora para a gente é só um detalhe a troca do rolamento ali. Se não tivesse dado esse problema na embreagem, a gente... Provavelmente os próximos vídeos seriam a troca da bomba de óleo, mas com o motor no lugar. Como a gente teve que tirar o motor e a gente já vai querer trocar a bomba de óleo, a gente já vai querer fazer algumas melhorias, vamos aproveitar e fazer isso fora principalmente porque o acesso fica facilitado e o visual também fica muito mais fácil da gente poder fazer as demonstrações. Então o Saura vai me ajudar a levar o motor ali para onde fica o fusquinha vermelho, mas para aliviar nosso peso também eu já vou aproveitar e já vou sacar a polia, apesar de que a polia não pesa nada, e a gente vai sacar o volante do motor que a Bianca vai mostrar aqui. Vem do outro lado aqui, Bianca. A gente vai sacar o volante do motor. Esse motor é aquela modificação clássica que muita gente às vezes considera uma heresia, mas como esse carro era originalmente o 1.300, o que foi aproveitado aqui dele? Foi aproveitado o volante do motor, foi aproveitado provavelmente o virabrequim do 1.300 e o cara montou o motor 1.600. o Zé de Mello teria sido montado mais ou menos no mesmo padrão se ele fosse o 1.300 apesar de ele estar só com o volante do 1.300. Então essa daqui é uma modificação muito comum, provavelmente uma das mais comuns que você encontra. O motor 1.300 que foi ampliado para 1.600 que é o caso desse. O único ponto, particularmente não considera um ponto negativo o fato dele ter um volante do 1.300 a única coisa que eu considero aqui um ponto negativo de fato são esses esses prisioneiros de 10 milímetros com o kit moderno mas eu espero que na desmontagem que o Saura vai me ajudar a gente perceba que pelo menos os caras tenham alargado aqui a furação dos cabeçotes para para facilitar a entrada dos cilindros. Então Saura o que eu vou fazer aqui eu vou soltar o platô da embreagem. Vocês observem que esse platô é diferente ele tem aqui um anel de apoio que é para ele trabalhar em conjunto com aquele rolamento que é um modelo mais antigo. Então o que acontece provavelmente esse rolamento ele foi mantido porque aquele garfo não seria trocado então eles usaram aqui uma embreagem do modelo correspondente ao rolamento como vocês viram eu não tenho força o bastante para soltar essa porca sem travar o volante do motor então o Saura vai me ajudar aqui a gente vai travar aqui vou travar aqui com o pé de cabra e a gente vai soltar as seis porcas aqui mas isso aqui já é uma coisa que não tem necessidade de a gente mostrar estou atrapalhado para travar vou travar desse lado aqui Saura você segura para mim aqui então aqui nossa o que está acontecendo bom então a gente vai soltar gradualmente aqui os seis parafusos que prendem o platô para ter acesso aqui ao parafuso do volante bom a gente está com o volante do motor aqui eu comentei com o Saura na possibilidade da gente ter um disco de embreagem gasto um platô detonado que necessitaria troca eu poderia simplesmente usar o motor original da Kombianca que ele tem um platô já do 1600 mas como esse conjunto de embreagem aqui está novinho provavelmente foi trocado no momento que o Pascoal fez a retífica a menos de dois mil quilômetros atrás então acho que seria um pecado a gente mexer quais são os nossos planos aqui conversando com o Rodolfo e a gente vai aproveitar e vai fazer todas as modificações visando a performance possíveis sem no entanto desmontar o bloco do motor e por que isso porque as vezes a gente está começando na mecânica a gente ou não tem todas as ferramentas ou tem o receio de desmontar o motor por completo isso não é nada estranho porque eu estava comentando com o Saura hoje que quando eu comecei a fazer serviços de mecânica a primeira coisa que eu fiz foi tirar a tampa do filtro de ar olhar dentro o que tinha depois limpar o filtro de ar depois trocar o filtro de ar depois tirar a panela do filtro de ar e assim por diante a gente começa devagar então no momento que você precisa por exemplo tirar o motor não significa que você esteja pronto para desmontar o motor ou fazer uma retífica então pensando nessa situação que a gente passa boa parte da nossa vida de mecânico amador nessa fase nessa hora a gente limpa o carburador a gente troca uma junta da tampa de válvulas até mesmo do cárter mas a gente tem medo de mexer dentro do motor por falta de ferramenta porque a gente às vezes não acha que a gente vai ser capaz de montar e claro se você não tiver ferramenta e não tiver os conhecimentos necessários você vai fazer uma besteira vai acabar fazendo uma besteira então a nossa proposta agora com o motor do Fusquinha da Katia vai ser o que? vai fazer todas as modificações que você pode fazer visando a performance sem no entanto desmontar o motor e a primeira das modificações já que a gente já desceu o motor vocês viram que eu tirei a embreagem e o motivo de eu ter tirado a embreagem e o motivo de eu tirar o volante é que eu vou fazer um alívio de peso aqui no volante e qual é o meu objetivo disso? isso já foi bastante discutido na época do Zé de Melo a gente está aqui com um câmbio do 1300 que é a relação mais curta de todas 8 por 35 a gente está com um volante do 1300 que ele é um pouco mais pesado do que o do 1600 e a gente está com o motor praticamente com o comando original praticamente não ele está com o comando original então o que a gente pode se permitir aqui já que a gente tem o 1600 a gente pode seguramente aliviar o peso aqui porque o peso do volante é uma massa rotativa que garante a inércia por exemplo você está com 1300 você vai pegar uma subida ele não vai perder tanta potência ou tanta velocidade porque isso daqui armazena uma energia uma energia mecânica e você perde a velocidade do carro num espaço de tempo maior talvez o suficiente para você conseguir chegar na parte alta ali da subida claro se você está subindo uma serra isso não é o bastante o efeito negativo disso é que o motor em primeira segunda terceira marcha ele demora um pouquinho mais para subir de giro até essa massa metálica aqui assumir absorver todo o movimento que o motor está gerando então se por um lado ele atrasa a queda de rotação do motor por outro lado ele atrasa também o ganho de rotação como a gente já está com 1600 e a gente está com o câmbio do 1300 o que a gente vai buscar aqui é a aceleração o que a gente vai buscar aqui é a aceleração então eu vou tirar o volante e a gente vai dar uma aliviada no peso dele juntamente com outras modificações relacionadas a performance sem desmontar o motor bom já tirei o o volante do motor aqui a gente tem um pouco de cola infelizmente o cara que montou o retentor ele provavelmente ficou com medo achou que ele tinha que colocar cola esse óleo que vocês estão vendo é porque a gente ficou mexendo aqui para ver e o óleo acabou escorrendo um pouquinho não tem problema nenhum aqui a gente nota um excesso de cola mas que por outro lado também não não representa nada de demais porque afinal o motor não está vazando pela carcaça tá aqui a gente tem o o selo do comando de válvulas montado na mesma posição que eu montei o Zé de Melo com o detalhe de que não fui eu que montei esse motor e na época os Rambo do teclado acho que de algum lugar falaram que o selo estava errado e aquela coisa toda mas enfim aqui a gente não tem nenhuma surpresa vamos dizer grave além da cola que é uma coisa que a gente consegue solucionar fácil o volante do motor está aqui a gente vai deixar ele de lado para ver o que a gente vai decidir mas eu acredito que eu vou usar a mesma embreagem eu vou usar a mesma embreagem só vou aliviar bem esse volante e por quê? porque é um serviço relativamente barato é uma coisa que você pode melhorar a performance do teu carro sem abrir o motor quando que eu não recomendaria que você fizesse isso? quando você tem um motor 1300 original com câmbio 1300 ou mesmo quando você tem um motor 1600 num câmbio 831 que seria qualquer Fusca após 84 aí você tem que tomar cuidado com o tanto que você vai tirar de peso aqui para não comprometer aí tuas retomadas tá? agora aqui o motor está mais leve Saura agora a gente já consegue levar para lá e a gente vai deixar a gente vai levar com escape com as bengalas do escape porque vai facilitar para a gente carregar mas eu vou aproveitar e vou tirar essas duas latas aqui também é leve é leve? o Saura está falando que é mais leve que o do Monza o do Monza o bloco eu tive que erguer sozinho que eu tirei para ajudar o da Kombi a Bianca e a Bruna pegaram de um lado eu peguei do outro para tirar do carrinho de mão quando a gente foi colocar na Kombi e colocar no chão tranquilo maravilha aí está bom Saura o que eu percebi aqui é o seguinte quando eu fui fazer logo que esse fusquinha chegou eu tirei as velas para dar uma revisada para ver se estava tudo em ordem e se eu não me engano se eu não me engano eu tenho certeza que essas velas são rosca curta é a BP5HS e para esse cabeçote ele deve usar somente as roscas longas então isso daí vai causar um problema na parte da rosca que fica exposta ali acaba criando uma carbonização e quando você vai tentar depois rosquear a vela certa você acaba destruindo toda a rosca sim então se você puder tirar mas a gente vai confirmar infelizmente isso que eu já percebi e isso eu não entendo eu acho que não faz muito sentido eu não sei por que que os mecânicos eles se dão ao trabalho de não conferir a numeração e colocar errado então tem muita gente que não sabe mesmo por exemplo eu mesmo que eu não tinha olha aí rosca curta rosca curta eu mesmo eu não tinha prestado atenção que examinado esse motor devidamente para saber que ele tinha seis aletas e quando eu tirei essa vela eu achei que estava tudo certo nunca vi uma coisa tão horrível igual essa daqui e eu acho que do outro lado é a mesma coisa uma bengala mal feita e olha o cara fez um sanduíche de junta aqui na hora que eu tirei o escapamento também tinha um sanduíche de junta mas aqui atrás está pior ainda a situação bom Saura a gente já tirou tudo você já tirou as velas de um cabeçote moderno que estava com a vela rosca curta agora supondo que a pessoa que está assistindo a gente ou você mesmo queira fazer esse é o primeiro desafio que a pessoa tem quando ela começa a desmontar o motor que é tirar os cabeçotes antes de tirar os cabeçotes claro a gente vai soltar aqui a tampa de válvula bom aqui eu vou tirar a junta enquanto isso eu vou fazer a mesma coisa do outro lado a Bianca vai mostrar desse lado porque está mais acessível a gente forrou o chão aqui porque senão depois a gente apanha é normal vazar esse pouco de óleo agora o Saro com uma chave 13mm ele vai soltar o eixo de balancins desse lado bom então eu vou aqui soltar o eixo dos balancins então assim vocês estão vendo que é um negócio relativamente fácil porque eu não estou eu nunca mexi em um motor a ar tá isso aqui é a primeira vez então vocês eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de motor então você também que não tem vocês vão ver que é super tranquilo esse eixo de balancins vocês sempre tem que soltar um pouquinho de cada vez tá nunca pode soltar que nem um louco uma uma porca só porque senão dá problema tá então sempre soltar um pouquinho de cada pronto então eu já soltei aqui as duas porquinhas agora vem vem puxando aqui cuidado com as varetas pode ser que elas venham juntas na verdade se você for só tirar o eixo de balancins você pode tirar por exemplo pra fazer aquela desobstrução dos dutos aquele serviço que vai melhorar aqui a lubrificação você pode tirar também as varetas mas é conveniente nessa situação que você marque a posição das varetas tá eu vou tirar as varetas aqui também mas eu não vou marcar a posição porque a gente tem planos mais altos pra esse motor aqui tá então a posição dessas varetas aqui meu Deus o que é isso aqui ó parece ser um silicone é o cara que fechou o motor ele gostava aparentemente de silicone né é ó silicone ó silicone pra todo lado agora como é que esse silicone deve ter colado aqui ele deve ter usado o silicone aqui a cola maldita tá e na hora que ele enfiou a vareta o motor devia estar meio molhado ainda a cola devia estar meio molhada e ele acabou é sujando as varetas provavelmente ele terminou o dia foi tomar uma pinga alguma coisa assim e pelo menos o silicone teve a sorte de secar ali infelizmente deve ter uns pedaços de silicone grudado na peneirinha do óleo isso daí a gente vai ter que ver bom a gente vai fazer o mesmo serviço do outro lado daqui um minuto a gente volta nesse aqui porque é eu falei que a gente não vai abrir o motor mas a partir do momento que você está com o motor na mão e que você já fez isso é por exemplo você vai usar aquelas capas de tucho originais igual essa daqui está vazando no teu motor a primeira coisa que você teria que fazer e eu não recomendo que você use essa capa de tucho agora que a gente o Rodolfo tirou o osso da nossa boca e deu um filé mignon que é a capa de tucho de nylon a gente não pretende usar mais essa capa aqui tá mesmo porque ó o motor foi montado provavelmente faz menos de seis meses pelo que o o Pascoal falou pra gente mas ela está toda oxidada tá então na hipótese de você precisar trocar uma capa de tucho e insistir em usar essa porcaria você tem que você tem que tirar todo o cabeçote tá então é pra um amador vamos dizer assim a primeira coisa que ele pode fazer é no momento da desmontagem do motor é tirar o cabeçote e pra tirar o cabeçote é a gente vai tirar o cabeçote sim por quê? porque eu considero a gente vai colocar uma regra aqui que tirar o cabeçote não é abrir o motor tirar o cabeçote vale e por que eu criei essa regra porque eu quero fazer aproveitar que o motor está fora e vou fazer um blueprint nesse cabeçote tá por quê? porque eu quero melhorar muito o fluxo dos gases aqui porque é um serviço relativamente simples um pouco demorado só o dono mesmo consegue fazer pelo próprio tempo que isso daí acaba exigindo mas que muda muito o funcionamento do motor quem assistiu o meu da moto e acabou fazendo percebe o quanto que melhora então a gente já vai soltar esse cabeçote aqui depois que eu fizer o mesmo serviço aqui nos balancinhos do lado de lá bom Sauro agora a gente vai soltar como eu comentei já esse motor ele é meio que o Frankenstein ele usa prisioneiros de 10 milímetros com o kit do moderno que jamais deveria ter sido montado assim ele deveria usar um prisioneiro mais fino ao contrário do que possa parecer o prisioneiro mais fino ele é elástico então quando o motor dilata ele se estica e quando ele esfria ele contrai e o prisioneiro de alguma forma ele consegue acompanhar isso e ele chega a ser elástico pela espessura fina dele está no limite ali da resistência do material esse daqui de 10 milímetros é super dimensionado que fazia parte do projeto original qual que é o problema ele não dilata ele não é tão elástico quanto o de 8 milímetros então se você tem um superaquecimento alguma coisa ou um excesso de pressão aqui ele acaba arrancando as roscas da carcaça então a gente claro a gente corre o risco aqui mas por outro lado como o Pascoal falou que essa carcaça é nova e por enquanto eu acho que é verdade aquilo que ele me falou não deve ter rosca detonada nenhuma claro que eu gostaria que fosse tudo 8 milímetros mas não é então a gente vai soltar o cabeçote a Bianca vai abaixar aqui e mostrar de lado então a gente tem 4 parafusos 4 prisioneiros com porcas em cima e 4 embaixo tanto no kit antigo que é esse quanto no moderno que usa o prisioneiro de 8 milímetros a chave a ser usada aqui é a 15 sempre e por quê? porque a porca do M8 é uma porca especial para ter uma maior área de apoio nessa arruela aqui aqui a gente não sabe muito bem como é que está montado mas eu vou pedir para você que solte mais ou menos gradualmente cada um deles em X sim mas aí você escolhe existe teoricamente uma sequência para você soltar mas eu simplesmente vou contar com o teu bom senso que você vai afrouxar um pouquinho de cada vez e eu vou ficar atento se o prisioneiro não está rodando aqui caso que a gente pode forçar caso que a gente pararia na hora eu vou colocar a mão eu estou colocando a mão aqui e não vai aparecer pode ir? se eu sentir que ele move pode tá bom a gente sente ele dar uns uns estralos eu acho que a gente não vai ter problema mas vamos lá agora eu venho para esse outro aqui tudo bem você que manda aqui esse aqui pode ser qualquer um o que você quiser está girando esse está girando esse girou tá? então peraí solta o outro vou soltar o último por ali deixa eu ver vai eu não gostaria que ele girasse porque a gente pode acabar sobrecarregando a rosca ali então pera um pouquinho que eu vou pegar um alicate de pressão para tentar travar aqui aqui eu vou usar uma dica do maestro do maestro de verdade ele recomendava o que? para você segurar a peça com o alicate de pressão da forma certa não basta você regular aqui e apertar ele fazia isso depois ele soltava sem movimentar as garras aqui ele apertava mais um pouquinho apertava soltava apertava mais um pouquinho para tentar garantir que ele não vai girar aqui de qualquer forma eu vou ficar com o dedo aqui para perceber pode ir e o Saura vai pode ir Saura pronto eu senti até o alicate eu senti o alicate movimentar até ele encostar aqui ou seja estava bem travado aqui agora você pode soltar pronto o alicate até voltou na hora que você aliviou a pressão aqui pode soltar os outros agora normalmente não ia ser tão fácil assim às vezes você já pode ter um prisioneiro arrancado se for um motor mais antigo não que a gente não possa ter isso aqui eu espero que não a gente pode ter alguma coisa bem desagradável e aí você tem que estar preparado para fazer uma rosca ou para eventualmente em um momento de desespero usar um prisioneiro cônico que simplesmente vai judiar um pouco da tua carcaça e mas se você não tiver problemas com as roscas aqui o que é muito importante quando você não pretende abrir a carcaça que é o nosso caso simplesmente porque a gente quer acessar só o cabeçote a gente não quer mexer nem em cilindro nem em nada claro se a gente abrir e tiver uma catástrofe aqui dentro a gente vai sentar chorar um pouco e depois ligar para o Rodolfo porque esse silicone bom a gente está com um problema aqui o fato dos prisioneiros serem os mais grossos provavelmente não deu espaço para a ruela se movimentar e essa não é nem a ruela correta então por exemplo aqui existe uma ruela menor e a ruela está travando nos dentes do do prisioneiro e está bastante difícil a gente não consegue nem tirar ela e nem fazer o cabeçote avançar então aqui a gente vai ter que ir com bastante calma para não prejudicar nada bom Saura já está tudo solto a gente conseguiu livrar ali com mais jeito do que for e agora você vai puxando da forma que você está fazendo até o cabeçote sair por completo claro se a gente tivesse com os prisioneiros finos ele já estaria fora os dois há muito tempo é que o pessoal provavelmente que montou o motor usou uma broca 11, 11,5 para tentar encaixar pronto nossa nós apanhamos bastante mas conseguimos liberar o cabeçote como o próprio Pascoal falou é um par de cabeçote zero quilômetro e a gente nota aqui pelo estado que ele está realmente perfeito bastante carbonizado mas as válvulas aparentemente foram tão bem assentadas aqui tem pouco a ser feito vou tentar fazer poucos melhoramentos nele porque aqui acho que não tem muito o que ser feito além do blueprint talvez um banho químico alguma coisa assim então aqui a gente está com os dois os dois pistões aqui Saura esse daqui é um pistão do moderno a gasolina por isso que ele tem esse rebaixo porque a câmera de combustão do moderno ela é mais o volume dela é menor do que da do antigo o pistão a álcool do moderno por outro lado ele tem um sobressalto um sobressalto mas bem pequenininho tipo coisa de um ou dois milímetros de altura só a Bianca vai mostrar dentro aqui do cilindro número dois a gente nota as marcas de usinagem ainda o cilindro nem provavelmente os anéis nem assentaram ainda o que pra gente é ótimo então o motor certamente ele foi feito é o que o o Pascoal falou foi usado o kit novo o cabeçote novo o carcaça nova pelo menos eu não vejo marca de de usinagem da carcaça de antigamente ela está suja porque a gente roda bastante por aqui mas eu acho que ela está muito boa então agora a gente vai tirar do outro lado infelizmente a aleta que quebrou pela própria dificuldade que a gente teve de tirar mas espero que o saura me perdoe por isso e agora a gente vai pro lado de lá fazer a mesma coisa é a dona do carro né é mas ela não vai nem ficar sabendo bom a gente já desmontou os cabeçotes considerando nas nossas regras isso não é abrir um motor é só tirar os cabeçotes tá isso aí dá pra fazer perfeitamente conforme o Pascoal falou os cabeçotes estão novos mas como curiosidade o eixo de balancinhos provavelmente é o do 72 ainda é o antigo e um dos indícios disso é que a gente ainda vê o símbolo antigo não tinha o símbolo da Audi tá então provavelmente esse eixo é o original do 1300 que foi montado nesse cabeçote então sempre que você desmontar um motor você pode encontrar algumas coisas vamos dizer um pouco fora do padrão igual essas eu acho que é mais comum a gente encontrar fora do padrão do que no alguém que tente montar no padrão aqui o cara tentou montar dentro do da praticidade ali do que ele tinha de qualquer forma essa parte tá pronta agora a gente tem várias etapas eu não sei o que vai aparecer a semana que vem a gente tem que ir na retífica pra desmontar os cabeçotes pra que eu possa fazer o blueprint preciso ver a solução que eu vou dar no volante do motor que eu gostaria de colocar ele mais aliviado mas ao mesmo tempo quero aproveitar a minha embreagem original aqui na carcaça por enquanto a gente não vai fazer nada porque primeiro eu vou fazer os cabeçotes preciso conversar com o Rodolfo esperar as peças que ele vai mandar pra gente chegarem pra enfim a gente poder colocar o motor no lugar dentro da proposta não tem mais o que a gente desmontar aqui qualquer outra coisa que a gente desmonte a gente vai considerar que a gente tá abrindo o motor pô Tonela não dá pra aproveitar se for um 1300 e colocar um kit maior não porque você vai sobrecarregar o teu miolo aqui que provavelmente vai estar cansado claro esse daqui é uma exceção por estar com menos de 2000 km mas se você for pegar um motor já cansado que tá funcionando perfeitamente 1200 tentar trocar só o kit de camisa e colocar o 1600 a tua parte de dentro vai começar a bater você vai gastar o dobro de tempo e de dinheiro pra ter um motor decente então como a gente já discutiu isso na época do Zé de Mello não é bacana fazer isso aqui é o máximo que a gente pode avançar no sentido de desmontagem além disso é uma desmontagem completa aí com troca de bronzina e eventualmente uma retífica tá então agora é só a gente aguardar pra ver o que a gente vai fazer semana que vem quero agradecer o Saura por ter no momento que ele descobriu que a gente tava com problema prontamente ele quis vir participar aqui do nosso projeto agradeço muito Saura pela tua presença claro que hoje é uma sexta-feira o dia que ele pode vir eu que agradeço muito é muito gostoso mesmo trabalhar nesses motores a ar aqui é bem simples vocês viram que tirar o cabeçote é extremamente rápido bem tranquilo e agora vamos acompanhar pra ver se viu o print tá jóia Saura obrigado pela visita obrigado vocês por assistirem aos vídeos e até a semana que vem tá jóia Tchau, tchau.